E se Deus não sustentar, amados, mas aquilo que começa com o Senhor, o dia que abalar, o próprio Deus vai se segurar, essa é a razão porque nós temos que orar muito por Angola, o que que era de nós 2007, 2008, prosperidade, a nação que mais cresce, a economia que mais cresce, dinheiro para tudo que é canto, eu já comprei banana com 100 dólares, me deram troco na tia, hoje o dólar é um susto, então onde está aquela economia galopante, onde está aquele poder tremendo, aquela presença angolana na Namíbia, na África do Sul, ou no Dubai, em Portugal, quando você entrava na loja, quase o preço mudava, onde está? Porque deixamos o Senhor de fora, naquilo que chamamos de sucesso, e qualquer sucesso que deixa Deus de fora, vai se revelar um fracasso mais tarde, vai se revelar um fracasso mais tarde, não confie na relação boa que estás a ter sem o Senhor, não confie no negócio bom que estás a ter sem o Senhor, não confie no projeto bom que estás a construir sem o Senhor, não confie nas coisas boas que estás a fazer sem o Senhor, faz da conta que você investiu muito esforço, muito tempo, para tudo terminar em tragédia, porque o Senhor foi colocado de fora, mas Deus não vai estar de fora na minha vida, nem na minha família, nem nessa igreja que nós estamos, porque quem sustenta é o Senhor, e tudo podemos naquele que nos fortalece, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará! Aleluia!